De olho na meta financeira a ser batida agora em 2023, o Internacional observa Tauan Lara e Matheus Dias no Pan-Americano do Chile. A possibilidade de levantar fundos com esses dois jogadores existe, mas o Inter ainda sabe, claro, que é bem complicado. Enquanto isso, as gurias coloradas enfrentam o Corinthians na semifinal da Copa Libertadores Feminina. E mais, que papo é esse, que zoom, zoom, zoom é esse que vem de São Paulo, de que Renato Augusto poderia vir a jogar no Colorado? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do nosso Colorado, vamos falar do Inter, vamos falar dos nossos dois times, porque hoje não é só o time do Eduardo Cudê que enfrenta o Bahia aqui em Salvador, que terra bonita, né? Essa baita vista aqui, vocês estão desde de manhã acompanhando, tô aqui desde ontem já, né? A galera que tá lá me seguindo no Instagram já viu também as movimentações por aqui, dei uma visitada no Pelourinho, enfim, aqui ó, ganha até a correntinha aqui da galera do Olodum lá. Então lancei o seguinte, cara, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha, né? Compartilha porque sempre é bom fazer com que o conteúdo chegue no maior número possível aí de colorados. Olha só, quero falar contigo sobre as gurias coloradas, né? Faltou sobre isso no vídeo da manhã. O Inter que vai agora à semifinal da Copa Libertadores Feminina contra o Corinthians, o todo poderoso Corinthians, um Corinthians que investe no futebol feminino desde sempre, um Corinthians que é campeão brasileiro também de futebol feminino, né? É o atual, inclusive, campeão brasileiro. Precisa o Internacional fazer a partida perfeita, assim como vem fazendo ao longo de toda a campanha aqui na Libertadores. Por exemplo, são quatro jogos, quatro vitórias, 16 gols marcados, quatro gols sofridos. E a Priscila, de 19 anos, atacante, sendo a grande expoente dessa campanha aí do Lucas Piscinato, tá? Olha só que loucura a Priscila. São seis gols na Libertadores e mais quatro assistências. Ou seja, dos 16 gols que o Inter marcou, ela tá em volta em 10. Absurdo. Joga demais, joga demais. Vale a pena tu dar uma conferida em dois momentos, né? Tu olha um pouco o feminino e olha um pouco o masculino. O masculino, falamos pela manhã, né? Vai jogar agora na Fonte Nova a partir também das 21 horas e 30 minutos. 19h30, o Voz está no ar. E aí, tu também pode acompanhar todos os bastidores aqui desde Salvador. O Inter que deve ir com o Kehler, o Gumalho ou o Bustos, Vitão Mercado e o Dalbert, Gabriel ou Rômulo, Bruno Henrique, Maurício, o Wanderson, Alain Patrick e o Luiz Adriano, tá? Olha só. Eu quero falar com vocês também, isso é uma questão de grana. Porque o Inter precisa pegar e fazer a rubrica de 130 milhões em vendas de jogador. E aí, aqui entra também a Libertadores Feminina. Porque olha só, a vaga na final da Libertadores Feminina, só a vaga dá 3 milhões e 100 mil reais para as Gurias Coloradas. Porque é o prêmio que a Comebol dá para o vice-campeão. O campeão vai ganhar 8,9 milhões em caso de título, né? Como eu falei. Se tu não for para a final, perder agora o jogo contra o Corinthians, tem uma disputa de terceiro e quarto. Ganhando terceiro lugar é 1,3 milhão, 1 milhão e 300 mil para os cofres do Inter. Por que eu estou falando de grana? Porque o Inter também está de olho no outro lado, lá no Pan-Americano do Chile. Porque o Matheus Dias e o Taúl Lara foram convocados pelo técnico Renan, o técnico da seleção sub-20. E eles podem também vir a dar dinheiro para o Inter. Em que sentido? A valorização no Pan-Americano, dependendo até mesmo da performance deles lá, poderia subir o preço de mercado. E o Internacional, de repente, poderia não vender, ou o Maurício não vender, de repente, o Johnny, dar uma segurada com um dos dois e manter agora para 2024. A tendência é claro que os dois, tanto o volante quanto o meia, sejam vendidos. Mas o Inter precisa dessa verba das gurias, precisa também envolver o Taúl e o Matheus Dias em uma possibilidade de negócio para que, de repente, possa barganhar valores. O mercado, daqui a pouco, não vai querer pagar o que o Johnny, por exemplo, vale. E aí o Internacional, na necessidade de fazer os 130 milhões, como eu disse no início do conteúdo, de repente venderia por preço de banana. Ou ainda o Maurício, que também é um meia cobiçado já, futebol italiano, futebol inglês já viu, futebol português já viu, futebol espanhol também já procurou. O Johnny tem a questão do futebol espanhol também muito em evidência. Logo, o Inter tem mercado para esses dois jogadores. Um, o Johnny, 100% dos direitos econômicos. O Maurício, 50% dos direitos econômicos. Beleza? E eu quero repercutir com vocês agora uma questão do Renato Augusto, tá? Porque essa informação foi trazida pelo Mota, o Alexandre Mota, hoje é o final dos donos da bola. Na verdade, ele disse o seguinte, o Mota primeiro que ele é paulista. Ele é paulista e ele é corintiano. Ele é corintiano declarado. E ele diz que conhece também os bastidores do Corinthians e tal, e que o que se fala no zoom, zoom, zoom lá do time paulista, é que o Renato Augusto jogaria ou no Grêmio ou no Inter em 2024. Eu andei conversando com algumas pessoas que estão aqui em Salvador e também lá em Porto Alegre. E aí eu chego na seguinte resposta de ambos, de ambos os lados. Não foi o Inter que ligou ou que contatou o Renato Augusto. E aí aqui a gente tem que ficar pensando, né? O Renato Augusto já com quase 40 anos, está encerrando agora o contrato em dezembro com o Corinthians. Tem o Mano Menezes que também ainda não garantiu permanência de ninguém lá a partir da chegada do novo treinador. Então tem, obviamente, o empresário de repente querendo dar uma forçada de barra para pegar e botar disputa e aí ele ficar mais um ano lá, que é inclusive o que o Renato Augusto quer. O Renato Augusto, por exemplo, que não teve uma boa temporada. Só para ter uma ideia, tá? Em 50% dos jogos do Corinthians na temporada, o Renato Augusto ficou de fora. Agora, por exemplo, ele estava com um desconforto muscular na panturrilha e não estava sendo relacionado pelos jogos do Corinthians. Ou seja, além da idade... Futebol a gente sabe que ele joga muito, mas além da idade, além das questões físicas, além dos problemas musculares, fica muito tempo fora e não é o que o Inter precisa em 2024. Não é o perfil do Inter nacional para 2024. O Inter até está buscando jogadores de 30 anos, mas jogadores que ainda tenham lenha para queimar. Como é o caso do Bruno Henrique, por exemplo, o Alan Patrick, que já está no próprio Inter, mas que vai ganhar até mesmo, de repente, uma ampliação de contrato de 2025 para 2027. Existe, sim, um interesse do Inter em jogadores de 30 anos também. Mas não seria o Renato Augusto um destes atletas. Ou o grande, talvez, alvo do Inter, mesmo que esteja no mercado e livre, a partir de dezembro, o meia do Corinthians. Beleza? Cara, se você chegou até aqui, mais uma vez, te agradeço demais. E deixa o teu like, te inscreve, ativa a notificação. Não te esquece que a KTO pode fazer também botar um dinheirinho no bolso hoje com o jogo dos gurias e do jogo das gurias. O time masculino, o time feminino. Vai lá, kteo.com, utiliza o cupom ERNEST e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.